Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vou ensinar como fazer frango à brás. Coloquei num tacho um fio de azeite, quatro dentes de alho e meia cebola picados e deixei refogar. Depois adicionei o frango desfiado e meti sal a gosto. Mais tarde adicionei pimenta preta moída. Adicionei um ramo de salsa fresca e puse a tampa e deixei cozinhar. Depois coloquei batata palha, mexi e puse a tampa para cozinhar mais um pouco. Por fim, coloquei sete ovos mexidos. É preciso ter em conta que a quantidade de ovos e de batata palha difere para a quantidade de carne a confeccionar. No fim fica com este maravilhoso aspecto. A não esquecer que a proteína deste prato pode ser substituída por qualquer outro alimento como bacalhau, legumes, chalchicha, etc. Espero que tenham gostado. Se gostariam de um like e subscrevo o canal. Até ao próximo vídeo. Tchau, tchau.